Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube, ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub, não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Eu comecei a rimar por causa do D-Johnny e simplesmente, por incrível que pareça, por G-Day vai ser long também Ele que me chamou também pro mundo rap E aí a gente começou a evoluir mais, entendeu? Ele batalhou primeiro que eu contra a Dante, daí ele perdeu, eu fui e batalhou contra o Orochi Também perdi, daí eu decidi, ele também, que a gente não ia entrar em nenhuma batalha, entendeu? Até evoluir, aí de lá a gente já batalhou, brincamos, evoluímos pra melhor, entendeu? Daí até que lá no colégio sempre tem uns tristalhos de roda, né amor? Lá no pátio lá, quando tem intervalo, porque tem bastante missi lá, tipo Gustavo, DJ, que mudou o nome também Mas pelo vulgar a DJ Qual colégio? Tassis Bueno Ah Aí, sempre rolou um freestylezinho E a Jaqueline também é do Descola, também é Jaqueline? É, também Aí que rolou um freestyle e Jedá tava perdendo no dia, tava eu e DJ contra Poiares, que é um amigo nosso também que rima e Jedá E daí eles começaram a perder, cara Então você começa a perder assim, tem que apelar pra alguma coisa Mas ele falou de Jaqueline, mas a Jaqueline era só amigo na época, entendeu? Mas eu não gosto que faz das minhas amigas Aí ele começou a difamar garota, aí falou várias merda lá Até que eu perdi na batalha, na hora, entendeu? Na hora ali Aí eu vim falar com ele, tirar satisfação Pô, cara, você falou um bagulho errado da menina, entendeu? Tá difumando a garota no colégio, mas ela não é assim Ele falou, pô, no freestyle é assim, cara A gente mata quando não tem que matar esse bagulho assim Eu falei, pô, tranquilo, mano, mas foi errado Ele falou, então me desafia na roda Falei, me desafia, cara, você que tá me chamando, desafia lá Ele falou, vou desafiar, pô, quarta-feira Eu falei, vou tá lá Chegou na roda, eu cheguei um pouco tarde Só uma pergunta, depois que você começou com a Jaqueline sobre isso Ela sabia desse bagulho que ficou? Não, eu falei com ela, né, não Porque eu tinha faltado num dia Aí depois eu falei com ela, pra ela ter a noção do que houve no colégio Eu falei, pô, ele vai me chamar uma batalha, vamos quarta-feira? Ela falou, vamos Até que ela apareceu bem tarde Cheguei primeiro Eu tava o dia todo bebendo fora de casa Aí quando eu cheguei em casa, que era pra mim ir lá pra roda Aí minha amiga pegou e vacilou comigo E eu não podia ir sozinha Pô, vacilar no meio dos dias Aí eu peguei, fiquei chamando minha irmã Minha irmã não queria ir comigo Não queria ir comigo Minha prima queria ir comigo Só que ela também não podia ir só comigo Aí foi Aí minha irmã tá bom, Jaqueline, bora Bora aproveitar que minha mãe ainda não viu que a gente chegou E bora ir A gente foi correndo De casa até o ponto Quando chegou no ponto, minha mãe vai lá das ônibus Saindo pra onde? Aí eu peguei, comecei a falar Mãe, tem que ir lá pra roda Porque um garoto lá vai falar mal de mim Eu quero estar lá pra me defender Contar a voz de mãe na escola Aí saiu minha mãe Tá bom, tá bom Eu falei, mãe, bora, mãe Eu paguei só a passagem Eu paguei a passagem da minha prima Da minha irmã e da minha mãe Tá bom Chegou lá e aconteceu isso a roda, né? Aí foi o que aconteceu aí Aí o Jedai te desafiou lá na roda, né? Foi Aí chegou na roda e ele começou a chapar Sempre como ele faz Chapou, tava meio drogadinho lá ele lá Aí falou pra todo mundo, cara Que ia me ganhar Falou pra Johnny, Orochi, Doug, Chacal Muita gente Falou, pô, mano Eu vou desafiar Dott Vou ganhar ele E os meninos falaram Pô, Dott não tá mais rimando Na verdade eu não tava mesmo Não tá mais rimando Pra que você vai desafiar o cara? Eu falei, não Vou desafiar, vou desafiar ele Veja, vai desafiar Tava até no final da batalha Aí me chamaram, ó Desafio Desafio do tanque Jedi vs Dott Eu, pô Falei, pô, ele chamou Já que ele tava do meu lado Junto com a mãe Eu fui, pô Pegar a mão dela Falei, bora lá pra frente Pra você ver a batalha mais de perto E daí, tá que ele começou Entendeu? Ele começou rimando Eu tive direito de resposta Daí eu já tava todo mundo gritando E dali, aquele foi meu direito de ataque Entendeu? A primeira parte do vídeo Foi seu direito de ataque Foi meu direito de ataque Eu fui segundo a rimar E, boa pergunta Foi arquitetado esse plano Maligno de vocês dois? Pior que não foi, cara Tipo, eu falei com ela Ó, fica na minha frente Porque vai ter mais inspiração Bagulho assim, tá ligado? Eu gosto quando tá na batalha Junto com ela É um negócio diferente E ela tava falando dela Eu falei, pô Vou ter que ganhar Não por mim Por ela, mano Porque eu botei a cara na frente Falei, não Vou te Não vou deixar Você, eu vou te defender Não vou deixar você Ser desfamada Até que quando eu tava batalhando Eu olhei pra ela E eu fiquei pensando naquilo Já no direito de resposta Eu falei, pô Tô no direito de resposta Eu não vou atacar assim Só esperei no direito de resposta E fui e mandei aquilo Até porque eu olhei e falei, ó Ó, 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 ó Vou te explicar uma coisa Estranha, estranha, estranha Jedi é vacilão Já deu em cima de você Mas já pegou? Presta atenção Vou explicar uma coisa Eu tava falando era com ela Não com Jedi, tá ligado? Eu presto atenção Porque se ela errar a pergunta Tipo, responder Ela fudeu Era, pô Eu tava fudida Ela tava fudida Eu quem tá de depressão, mano Vai pro 10 E depois dessa batalha aí O que aconteceu depois? Depois que aconteceu esse desafio Virou viral na internet Como foi na escola Esse bagulho Na sua vida E pro Jedi O que que você sabe? Mano Depois que eu saí daquilo Quando eu tava indo pra casa Com o Johnny A rapaziada Ninguém parava de De ver essa porra Gravaram no celular Antes do vídeo Pra internet Eles ficaram repetindo Aquilo que foi na minha cabeça Depois de 3 dias depois Falaram que o vídeo tava Estourando Aí foi que um cara lá Cortou o vídeo Aí porra Deu 2 milhões de visualizações Outro também foi Deu 1 milhão E assim foi indo E quando eu ia pro colégio Mano Era só falavam da batalha Pô É um bagulho maneiro Tá ligado? Mas pro Jedi Cara Pelo lado da história que eu sei Depois da batalha Eu fui pro colégio Todo mundo falava da batalha Falava comigo Normal E daí Ele tava dentro da sala Bagulho de aula Até que tinha um intervalo O recreio E quando a gente ia Ele não tava subindo Tava até estranhando Geral Geral mandando freestyle Falando comigo sobre a rima E não via Jedi Até que eu acho que Depois de 2 dias Que ele não tava indo pro intervalo Falaram mano Entrou de depressão Tá ligado? Tá na sala Não vai pro intervalo Com medo de zoarem ele Mó Foi depois de tempo Que ele saiu da sala Pra ir pro intervalo Pra ficar no corredor Tá ligado? Falou que é parar de rimar Falou que é parar de rimar No Facebook Tá ligado? Falaram que entrou de impressão Em casa também Entrou na casa do quarto Tu gosta muito né mano? Gosto não mano Fazer o que? Pagou e pagou caro né mano? Pagou caro mano É isso aí E aí me finaliza aí Deixando os seus Contatos De vocês Pra galera que gosta do trabalho Que quer acompanhar O trabalho de vocês Facebook David Silva Jaqueline Rocha CK CK Pelo amor de Deus Tá E Me chama lá no Mensa No chat lá Eu mando o número Se quiser Pro Whatsapp E TDL é trem Presta atenção TDL caralho Pagou caralho Pagou caralho Pagou caralho